Ô, rapaziada, você joga isso aqui faz muito tempo? Eu jogo já faz 5 anos já. Como é que é? Caraca, moleque. Não, é que eu não sabia qual foi a data que esse jogo foi lançado, mas eu baixei esses dias aí. Foi quase um ano e menos. Mas é o que? Isso é conta secundária ou é só conta? Não, é que eu comecei a jogar faz pouco tempo, velho. É uma das primeiras ranqueadas que eu tô jogando. Mentira. Eu conheço você, você é daquele canal que vai... Eu gosto de meme. Acertou, ah, miserável. Não, esse aqui é... Eu sou fã dele, velho. Eu faço... Ah, mano. Emulador fica tirando sozinho, velho. Mentira. Que canal, que canal, que canal, ó. Capão TV, pode... Ah, procura, procura agora. Isso é uma falta de respeito. Isso é uma falta de respeito. Não se usa isso pra brincadeira. Não, mano, é que eu sou fã dele, velho. É que eu sou fã dele, velho. Deixa eu tirar um print no telado, deixa eu tirar um print no telado, deixa eu tirar um print no telado, velho. E que viado, velho? Eu não conheço, eu quero tirar um print com ele. Não, mano, eu não sou... Eu não sou a Fã TV, não, velho. Quem é que tá falando que ele é famoso? Sei lá, eu tipo, o que tá acontecendo aqui? Também não sei. O moleque é doido, velho. O moleque é doido. Comecei a jogar ontem, velho. Comecei a jogar ontem e o cara tá achando que eu sou youtuber, velho. É o Rafa trollando nós e essa mochila de novidade, ó. É, shoulder bag supreme, paguei 500. Essa mochila de novidade, ó. Não, mano, isso aqui... Isso aqui eu ganhei... Não, mano, isso aqui... Isso aqui eu ganhei do meu... Isso aqui eu ganhei do meu tio, velho. Meu tio, ele é empresário, mano. Meu tio é empresário, velho. Meu tio tem dinheiro, me deu o gift card, mano. Como é que é? Vou botar só pra Viena Vai ser tatatata Chega Não, por favor, na próxima vez Pelo menos que tu zoou direito, né Ai, caraca Como é que é? Como é que é? Como é que é o que? Tá surdo? Nossa, véi Essa mina, ela é doida Cadê a minha MP40 que ia pegar aqui, véi? Eu não sei o nome da arma, quer dizer Que arma que era essa metralhadora? Eu comecei a jogar ontem MP40 É que eu comecei a jogar ontem, velho É a única que eu adivinha que era ele Nem pra mentir, velho Eu nem sabia quem era, mano Eu nem sei quem era, você sabe quem é, tá? Eu não sei quem era Eu não sei quem era, mas Eu não sei quem era, mas Eu não sei quem era, mas Só se você não é, não, mano Me manda salvo no teu próximo vídeo Eu sou um jogador que começou a jogar agora, velho Simples, eu sou um jogador que começou a jogar agora Ô, alguém me dá um colete 3, então, lá Eu não sei pra que que serve colete Vai me dar salvo, vai me dar salvo, então, vem aqui, vem aqui, então Ô, mano, olha esses botes atrás do cara Vem aqui, rapaz, vem pra cá, rapaz, vem pra cá Qual que é? Eu tô olhando o outro cara errado, velho Quem que você é? Quem que você é? É, pode ser que faz isso Qual o seu nome, velho? Eu tô perdido, mano Caramba, pra que serve esse colete, velho? Ah, esse colete é só pra... Pra aguentar a bala, né? Você tem quantos escoletes, o resto? Eu tenho 12 inscritos, mano Tô começando meu canal Comecei ontem, que eu baixei o Free Fire ontem Aí eu fiz o meu canal lá Começar a gravar Free Fire agora Caralho, só eu e você que não conheci Pô, mano, deve ser triste, foda, mano Tem gente boa Caraca, velho, eu não sei com quem que vocês estão me confundindo, mano Pô Mano, eu conheço a voz, eu não sei de onde, mas eu não sei quem é você, meu cacete Você é de que guilda? Então, velho Eu sou da guilda dos mendigos Mendigos BR Meu Deus do céu, boa Ai, caralho Ô, vamos fingir a partir de agora que ninguém me conhece aqui, ó Todo mundo finge que não me conhece Ô, Gustavo, olha esse noob aí, Gustavo, ó Ah, para, velho Para, me respeita Não, para Ô, que que é isso aqui, velho? Ô, para, mano Me respeita Só porque eu sou noob, velho Você vai ficar me batendo com esse bagulho? Vai, vamos fazer tudo Vamos fazer todo mundo a dancinha Vamos fazer tudo a dancinha pra cá, pa Então, vai, então, vai, então, vai, então Cortadinha, ela não tem, mano Vai, vamos, um, outro Vai É na sola da bota É na palma da mão É na sola da... Nossa, não, não É na sola da bota Toma, toma, toma Qual é, ô, Mano? Você pegou meu troque? Como é que é? Como é que é? Não Chega! Pô, vocês estão acreditando que eu sou o RafãoTV, velho? Eu só falei que eu era o RafãoTV pra vocês dar o loot pra mim, velho Mentira Ó, jogar um drop aqui, ó Só pra chamar atenção, velho Agora eu fiquei triste Agora eu fiquei triste a gente trazer o vídeo dele É verdade Caralho, tem cara aqui, porra Tem cara aqui alguém vim me ajudar aqui Caralho, tá aí Tá aí, meu Deus do céu Caralho Caralho, minha boca Sai daí, sai daí, sai daí Boa, time Caralho Caraca, velho Eu vou ficar aqui atrás, mano Eu tô com medo, velho Meu Deus Eu não sei jogar, mano Ele é mais cagão ainda Por que, caralho? Meu Deus do céu É humilhação isso, gente Só pra cantar uma dancinha Nossa, estragou meu clickbait aqui, ó Meu barril era o clickbait do vídeo, velho Ah, velho, agora estragou tudo Ai, ela estragou o vídeo, estragou Meu Deus do céu Parabéns, parabéns Ô, tem outro barril aí Vamos em outro barril Nossa, tem cara ali na frente, velho Eu não sei atirar, mas eu vou tentar Ah lá, tem gente lá Toma, 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 toma Eu vou ativar os poderes dos noobs supremos Eu vou ativar os poderes dos noobs supremos O cara é bom, mano O cara é bom, eu comecei a jogar ontem Uma hora eu vou ficar igual a ele, velho A gente tá jogando em quem? Iphone, o que? Ah, é mais um Tô jogando emulador Meu Deus, tá vindo gente lá, ó Tô sem gel, tem um squad aqui, ó Ah, caralho Me ajuda aqui, me ajuda aqui, Rafaão Me ajuda aqui, Rafaão Rafa Moreira, mano Meia, 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 meia Peraí, peraí, peraí Toma, 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 toma Rafaão, vem cá, tem um squad aqui Tô sem gel, tô sumindo tudo Meu Deus do céu, Berg Meu Deus do céu, Berg Nossa Finaliza lá, pô Vamos, Rafaão Não dá pra deixar... Não dá pra deixar vivo, velho Pode subir, pode subir, pode subir Ô, Rafaão, Rafaão Nós vamos te adicionar, faz um vídeo com nós, mano Mas esse aqui, esse aqui é um vídeo já, velho Esse aqui tá sendo um... Olha lá, olha lá, meu Deus do céu, Berg Meu Deus do céu, Berg Que maluço, velho Beba, seu Camiado Ai, tem uns... Vamos, Rafaão Ô, Rafaão, né. Nós tá perto daqui Que pode, amor Eu vou te ouvir Não como é que é? Peraí só um pouco É tudo em bruto, o sapato chama-se. Ah, p***. Eu troquei a SPAS 12, véi. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Pega esse carro e vem aqui, pelo amor de... Vai lá, Vanessa. Vai lá, Vanessa, Salvares. Pelo amor de Deus, pega esse carro e vem aqui. Mira daí, mira aí. Ah, parabéns, Vanessa. Agora eu vi o seu caráter, Vanessa. Pega outra arma, pega outra arma. Aí, rapaz, fica no meio do que nós vamos chamar. Mano, eu tô platina 4, acredita, véi? Eu tô virando uma bosta pra jogar, mano. Nós vamos chamar, mano. Tô virando um mendigo pra jogar, né? Rapaziada, esse aí foi o vídeo. Se vocês curtiram, deixa o like, se inscreve no canal. Deixa aquele apoio que vale muito a pena se inscrever no canal, porque tá rolando vídeo todo dia aqui. Então, falou. Até a próxima. Um abraço e tchau.